Por aqui o Agricultura BR traz informações agora a respeito do mercado da soja, falando mais uma vez a respeito do mercado físico. Você vai acompanhar conosco agora o que acontece com os valores no acumulado dos últimos 15 dias nos estados da região centro-oeste do país. Há uma queda evidente sobre os valores com soja em todo o país, no centro-oeste não vai ser diferente, e isso ocorre principalmente por conta da valorização do real frente ao dólar ou da desvalorização do dólar frente ao real. O dólar que chegou a patamares mais elevados, acima de R$ 3,40, R$ 3,43, chegando a testar R$ 3,50, montou para um volume de queda, apesar dos valores para o dólar ainda se sustentarem com boas marcas, ainda assim abaixo de o que nós tínhamos há 15, 20, 25 dias quando tivemos a confirmação de Donald Trump como presidente norte-americano. Com isso há uma redução dos valores. É o que nós vamos conferir agora, começando pelo estado de Goiás. Temos aqui o destaque para Goiás, que tem no dia 28 de novembro, o valor de R$ 73,50 a saca de 60 quilos. No dia 5 de dezembro, o valor caía para R$ 73,00. No dia 8, recuava R$ 72,50. Na sexta-feira, entre sexta e sábado, R$ 72,50 a saca. Nesta última terça-feira, caindo, esta terça-feira, 13 de dezembro, caindo para R$ 71,00. Com isso, o recuou para o valor médio da saca da soja no estado de Goiás é de 3,40% nos últimos 15 dias. O sojicultor de Mato Grosso do Sul também sentiu o preço da saca da soja cair bastante nestas últimas duas semanas. A queda foi de 3,60%. Vamos relembrar, então, como foi o fechamento do mercado nestes últimos dias. Veja que lá atrás, no dia 28 de novembro, fechamento no estado era de R$ 69,50 a saca, valor médio no estado. Já no dia 2 de dezembro, vinha para R$ 69,00, recuperando no dia 6,00, fechando a R$ 70,00 a saca. Dia 9, última sexta-feira, foi um dia de recuo, mais uma vez, vindo com o valor da saca para R$ 68,00. E esta terça-feira, 13,00, já vindo com R$ 67,00 na média estadual. Queda, portanto, no acumulado dos últimos 15 dias é de 3,60%, o equivalente a R$ 2,50 por cada saca. Pois é, mas foi o estado do Mato Grosso que teve o maior recuo nesses últimos 15 dias. Um recuo que chega a 5,22%, perdeu força mesmo a saca da soja negociada no estado de Mato Grosso. Contudo, a comercialização nestas duas últimas semanas, principalmente na última semana, ela foi bem mais fraca. Vamos ver, então, como é que vem os negócios no Mato Grosso. Queda forte no dia 28 de novembro. O valor era de R$ 67,00 a saca, valor médio. No dia 2 de dezembro, recuava R$ 66,50. No dia 7, quarta-feira passada, mantinha R$ 66,50, mas fechou a semana com queda, recuando a R$ 64,00 a saca de 60 quilos. Nesta terça-feira 13, cai para R$ 63,50 a saca de 60 quilos, com isso um recuo de 5,22% em 15 dias. E o Mato Grosso praticamente já finalizou todo o plantio da safra 16, 17 de soja. Mas ainda faltam 10 mil hectares da região nordeste do país para que o estado tenha implantado totalmente a área prevista. Assim que os sojicultores do nordeste concluíram os trabalhos, o estado matogrossense vai ter semeado na atual temporada 9,368,000 hectares com soja. A produtividade média esperada para o estado nessa safra é bem elevada, de 54,04 sacas por hectare. E com isso, a produção pode alcançar quase 30,5 milhões de toneladas da oleaginosa. De toda essa safra de soja que está nos campos, quase metade dela já foi comercializada. A gente vai ver agora o que já foi negociado de acordo com o e-mail do Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária. Veja comigo na sua tela, portanto, que até o momento, 47,5% da safra 16, 17 já foi negociada entre os meses de abril a novembro. Sendo que outubro e novembro foram os meses de maior liquidez. Este volume, apesar de ter acelerado nos últimos meses, ainda está abaixo do visto para essa mesma época do ano passado. Quando até o momento, 55,3% da safra 15, 16 estava comercializada. Em novembro, os preços praticados no estado oscilaram bastante de região para região. Vamos acompanhar agora o que apurou o e-mail e trouxe esse preço médio pago, sendo o valor mínimo e o máximo entre R$ 66,92 a saca registrados no médio norte do estado e o valor máximo encontrado no sudeste, onde o valor da saca alcançou R$ 69,92 pela saca de 60 quilos. Este valor máximo alcançado no mês de novembro, que é esse aí na tela, ficou R$ 6,00 a mais por saca na comparação com o preço praticado no mês de outubro. O principal fator de estímulo para essa alta anotada no mês de novembro foi o câmbio aqui no Brasil, que teve valores altos para o dólar frente ao real.